Hoje vou-lhes então mostrar aqui esta fã de Danocto, S12B, a embalagem é assim, um bocadinho, dá para ver a ventoinha lá dentro, vou postar aqui pequenas informações, aqui para trás, mais as funções, falo ali na versão 1, uma coisa interessante é que vim aqui a comparação entre a versão normal S12 e a S12B RLX. Vim aqui a falar sobre os témios, vim aqui a falar sobre o rotor, a compressão e a comparação entre outros tipos de isolamento, também também há o pormenor do tipo de hélices, depois aqui tem outras informações em várias línguas, tem inglês, alemão, francês, espanhol, português, japonês e... não sei o que é, mas deve ser um nervoso. Depois tem aqui outra vez aquelas informações das láminas, tem aqui as rotações, três, com os três tipos de rotações, a normal, com o LNA e com o Ultra LM. Então agora abri, tira um tapa de fora, ela vem assim, só tiram isto, pronto, lá dentro, podem ver, tem aqui os quatro motiviores, para fixarem a ventoinha, ou assim, tem a ventoinha, aqui, podem ver, dá para ver, dá para ver aqui bem as pares, os sete pares, com as cores da NOC, o típico da NOC, tem aqui o Slim, podem ver, é este aqui, não é aquele tão cordinha fio a fio, como costumamos utilizar nos computadores, é um mais, tudo unido, até tem um, um toque parece mais, mais úmido, já com manga, nos dois lados, ver o cabo, aqui está feito, manga, depois eu conseguirei meter por ali, a manga não trilhar ali dentro, pois cá também tem, o conector, para ligar diretamente nos, os dois voltos, nos dois voltos, tem o cabo, para depois o ligarem com, e ele já tem aqui dentro uma resistência, que é para fazer o LNA, e outro, o LNA, depois aqui, como podem ver, um é branco, um é preto, se virem cá atrás, tem aqui a informação, aqui dentro, o black, o preto faz o LNA, e o branco faz o, o LNA, o elemento tem aqui uns dois, ele já vem ali com a resistência dentro, ele já vem com manga, a volta da resistência, o cabo tem uns oito centímetros, dez, talvez com os dois conectores, tem aqui dentro também, depois os dois, quatro parafusos, fixação normal, se quiser, mesmo em cá, o cabo, o ligarem no equipamento, se quiser, e ele em si também, já, este tribo, o cabo normal ou três pinhos, em geral, assim, um pouquinho, está lá bem, vamos então, vamos então nos testes.